Olá! Eu sou a Perla, estou de volta com o Plants vs Zombies 2, aqui na temporada da Estilingue Ervilha. Depois temos a reforçada da Estilingue Ervilha, depois temos a Bulmora. Nossa, que top! Na verdade, né, quem sabe melhorar um pouco a Bulmora, ela se torna um plantinho um pouco melhor, né? Eu preferiria que eles colocassem outras, mas paciência. Agora a gente tem a fase aleatória com a perseguição da Pena, então dá pra melhorar mais de uma planta ao mesmo tempo. Bora lá ver como está. E ontem eu joguei bastantão, fiquei em terceiro lugar, falei, oh, beleza, vou voltar pra Liga de Ouro. É, alguém me passou e eu voltei para a Liga. Não, eu continuo na Liga de Prata. Então, estão em alta as plantas da família da Sombreamenta, em Baixa Surramenta e em Baixa Refriamenta. Mas não está em alta a armamenta. Ah, danados, hein? Alugue uma planta. Como é que eu vou alugar uma planta se eu tenho todas as plantas? Uai, deixa eu fazer um teste. Você não tem plantas para alugar. Eu achei mesmo. Hum... É, Sombreamenta? Será? Então vamos de Sombreamenta testar. Dama da Noite, Morteira, Disparavilha das Trevas, tem Devorador. O problema é que se tiver Devorador, os zumbis vão avançando, avançando e... O Devorador vem vindo e trazendo os zumbis e a Sombreamenta não é tão eficiente. Ainda assim eu vou pegar o Narciseólico, eu já tenho produção de sóis. E aí tem o Zecorpião para dar trabalho. E eu poderia pegar o quê? Para dar uma ajudinha em linha de frente. Ah, tem a Stringervilha já. Vou pegar a armamenta. Eu melhorei minha armamenta, agora ela é nível 6, mas eu acho que eu já falei isso, né? Tá bom também. Vamos lá, vou colocar aqui... Não. Vou colocar primeiro os Narciseólicos. E Dama da Noite. Acho que eu vou colocar a Dama da Noite aqui mesmo. Eu coloco 3 Morteiras. Elas atiram 3x3, né? Com a Dama da Noite. E vou colocar aqui as Disparervilha das Trevas. E acabaram só isso. E um Stringervilha. E vamos nessa, né? É 3 minutos, né? Olha! Eu melhorei minha Stringervilha. As ervilhas estão brilhantes. Tinha que ficar faltando 4 pacotes de semente para melhorar. Aí, o que eu fiz que eu melhorei? Não lembro se eu comprei. Será que esses filhos da mãe vão jogar o vaso bem em cima da minha planta? Não é da outra. Olha isso. Eu preciso de algo mais eficiente para dar um jeito nos ecorpiando. Chegou mais um. Olha isso. Não é tão eficiente, não. Esse negócio de armamenta não está dando certo. Olha o zumbidão de talha, ó. Não foi levado pelo portal, ó. Vai comer todas as minhas plantas. Ah! A sombriamenta não está lá essas coisas, não. Olha o devorador. Lá vem ele. Acabei de plantar a Stringervilha. Cai o vaso em cima. É, vai passar o carrinho lá em cima. Pelo menos leva dois devoradores embora para mim, né? Não gostei. Ruim demais. Ainda estou ganhando ainda. Meu adversário deve estar com as plantas piores que as minhas. Cadê? Morteira, dispara a Stringervilha das Trevas. Armamenta. Vamos colocar mais poder na... Stringervilha. Ver se... Melhora um pouquinho. É, parece que melhorou um pouquinho, mas... Ah, já poder do adubo, né? É, precisa de uma planta eficiente contra o Zecorpião. Eu vou testar o deck de... Das plantas explosivas. Falta 33 segundos. Eu vou dar uma aceleradinha, porque está feio o negócio mesmo. Então, vamos acelerar. O Zumbi passou um pouquinho do portal. Ele já não é mais... Levado pelo portal. Estão invadindo tudo. Olha isso. Bem agora a armamenta carrega. Não carregou ainda. Agora carregou. Eu ainda perdi. Ih, caramba! Achei que eu estava ganhando. Deck sombrio não está legal. A não ser que troque as plantas. Mas quais plantas? Essas são as melhorzinhas. Trevadeira horrível. Noturnarina, meu pai do céu. É um desastre. É... Talvez o deck de ervilha vá bem. Tá. Vamos de... É... Narciseólico. Vinha explosiva. Bomba arroz. Eu não sei se o perfuramento seria eficiente aqui. Mas é interessante. Perfuramento é com que brabo. Eu não peguei produtor de sóis? Acho que não precisa, né? Vamos nessa. Eu não peguei? Ah, não. A Tia Dama da Noite produzindo sóis. Ah, agora ficou bom. Deixa eu ver. Recarregar. É, vamos colocar aqui, ó. As... Que brabo. Ah, não sei não se os ecorpionais não destruí tudo. Vamos nessa. Eu não peguei nenhuma menta. Ah, não pegue nenhuma menta. Peguei a perfuramento. Não peguei a... A armamenta. Vamos ver se os espinhos me ajudam. Daí, pelo menos, eu tenho um pouquinho de sóis, né? E aqui, brabo. Ataca ali pra mim os... Os zumbis. Quando eu colocar mais... Bomba roça. Bomba roça. Um tanto de porra explosiva. Ah, em cima da quebra. Verdade. É, parece que estou indo melhor. Preciso só... Colocar mais espinhos. Vou dar uma aceleradinha. Vou dar uma aceleradinha. Uh, a bomba roça foi bem aqui, hein? Mas é que conseguiram jogar um vaso ainda aqui na minha planta. Mais espinhos. Ah, é... Destruíram bem as espinhas, hein, ó. Completou tudo que tinha lá. Não sobrou. Colocar a vinha explosiva na quebrava, dá um reforço pra ela, até que o zumbi chegue pra destruir ela. Ela continuou causando dano ali. Olha o zumbi frio da mãe. Deu um jeito nele. Na verdade, a plantinha já deu um jeito nele antes. Oh, mas as minhas quebravas estão muito ferozes. Ferozes. As plantas perfurantes estão indo muito bem. É, já acabou. Não deu tempo. Um milhão e novecentos e cinquenta e seis. Em vista da outra partida, melhorou bastante. Meu adversário pegou o quadranabo, mas não tem muito poder do adubo. Tem, mas não tanto assim, né? Vamos ver agora o que a gente consegue fazer. Vou testar o deck de ervilha. Mas eu vou... Trabalhar com decks aleatórios. Eu achei aqui, brabo ali na linha de frente, muito top. A menta também. A pera júdica é uma planta muito útil contra o zecorpião. Afinal de contas, ela transforma todos eles, né? Destrói o zecorpião, na verdade. Opa, abra com a flora. É, vou pegar o narcisílico. Gostei da quebraba na linha de frente. Até pensei na faça amanteigada, mas está em baixa. Apesar de que não quer dizer nada, né? O outro jogo, a família das ervilhas estava em baixa. E eu joguei e fui muito bem. Então, não tem nada a ver. É, vou pegar tripla ervilha. Tronco flamejante. Trepa ervilha. Agora, não sei se eu pego aqui brabo, vou pôr na linha de frente, ou só os espinhos. Os espinhos ajudaram bastante, hein? Na verdade, eu precisava dos dois, né? Vou pegar uma planta explosiva. Hum, pensei na vinha explosiva, porque o brotobum demora para carregar, né? Vamos de vinha explosiva, eu coloco na linha de frente. Ah, é, o teu problema é o zecorpião, né? Ah, vamos testar. Se for bem esse daqui, dá pra ir... Dá pra fazer também as estratégias com... Bulboliche. Daí vai ver bem. É que o bulboliche daí é interessante colocar com os quadranabos, né? Ah, tem a tempestade de areia, legal. É, não tem sóis, exceto... Colocando ali no... Que vai jogar em cima do tronco? Não, não jogou. Mas foi quase. Colocando os quadradinhos dourados ali, ó. É, ele conseguiu destruir o tronco. Acabei de plantar... Ah, o deck de ervilha não serve, não. O problema nem é que não serve, o problema é que não tem sóis, né? Eu já contava com... Pegar os sóis aqui nos quadradinhos dourados e não deu certo. Já na quebrava já deu certo, porque... Eram bastantes, né? Eram... Uma quantidade boa de... Plantas, no mínimo, cinco. É, se eu colocar... Se eu conseguir colocar mais ervilha... Eu acho que eu consigo... Ir um pouco melhor. Vamos ver aqui. Dá uma eliminada aqui nos... O problema é que o devorador destrói, né? Ah, por enquanto ninguém destruiu. Não, destruiu daqui em cima, ó. Vamos colocar de novo. É, de novo o lumbi destruiu... O tronco flamejante. É, eu tô ganhando ainda com uma estratégia horrível dessa. Vamos acelerar, porque se tiver que perder, já perde já. É, eu vou pegar bastante sóis... E vou testar de novo, porque eu acho que esse deck vai bem. Mas precisa de mais plantas. Agora eu vou ter que eliminar uma planta. Mas aí, eu elimino a... Vinha explosiva e pego um produtor de sóis. Recarregar. Vou tirar a vinha explosiva. Pegar a sálvia mesmo. Ela é um produtor de sóis bem legal. Vamos recarregar e vamos nessa. Daí, eu já ganhei três sóis ali, ó. Consegui colocar o restante das trepa-ervilhas. Ouvi dizer que a trepa-ervilha e a mega vêm... Na perseguição da Penny. Nesse novo evento. O que é bem legal, né? Vai dar pra melhorar... E adquirir quem não tem. É, eles ainda estão destruindo minhas plantas. Mas espera aí que eu vou melhorar mais um pouco. Colocar a trepa-ervilha na tripla-ervilha. Deixar ela um pouquinho mais forte, ó. Melhora bem. Aí, coloquei aqui de novo. Agora ele vai atirar de novo na minha planta. A trepa-ervilha reforça bem as plantas. Você pode ver que onde não tem, os zumbis se aproximam mais. Ok. Aí. Colocar ali em cima mais uma. Mais tripla-ervilha. Vou dar uma acelerada. Falta um minuto e vinte e nove. Reforça a tripla-ervilha. Ó, falta mais um só. Faça uma fileirinha de... Salva solar. Mais um pouquinho de plantinhas. Mais uma salvezinha. Deixa eu ver, falta... Vinte e cinco minutos. Vinte e um minuto. É que o acelerado tem que ir mais rápido. Ainda assim destruíram minha planta. Olha aí, de novo. É. Um milhão e setecentos e sessenta e quatro. Não foi tão bem quanto o deck... É, com a bomba arroz e... A quebrabo e a perfuramenta. Ganhou a pinhata. Ó, leva a tata. E armora. Quase passou de nível. Aqui, ó... Aqui, o deck... Mágico, eu acho que não vai tão bem. O de raio... Não sei, não. Precisa de uma coisa mais agressiva, vamos dizer assim, né? Será que ficaria interessante? Que brabo. Perfuramenta. Linha de frente. Top. Bomba arroz também. O narcisólico. Que mais a gente podia usar pra... Aperajude, que interessante pra eliminar os ecorpiões. Porém... Não tem tanto poder do adubo assim. Não vou pegar nada do que está aí embaixo. Apesar que eu peguei no narcisólico, né? Ele andou assoprando alguns zumbis. Que eu percebi. Não estava tão ruim assim, não. É... Não sei se eu misturo com o deck de ervilha. Se fico só com este mesmo. Ó, não pode usar turbinado. Está bloqueado. Está bloqueado, né? É interessante. Já está aí embaixo. Não sei se eu pego a triple ervilha. Ou uma planta de raio. Junto com o relâmpago. Vou fazer um teste. E o que mais que dava pra pôr? Na linha de frente... Já vai ter o espinho. Então, eu não tenho o que pôr lá. Eu preciso causar dano... No zumbis, bem ali na linha de frente. Onde aumenta a pontuação. Urzi. Eu quase não uso. Eu queria algo que tivesse o tempo inteiro causando dano. A flor amar é muito lenta, né? Casca elétrica. Não dou conta. Onde peropulta. Então, eu tenho aqui três plantas da... Ó, vou pôr aqui brabo na linha de frente. Três plantas da armamenta. A plantinha é do canhão. Então, eu vou pôr duas bombarrôs. E dois junto com o relâmpago. Porque... Eles atuam... Três por três. Não. Nas fileiras, elas já sentem, na verdade. Não é três por três. Então, eu vou pôr um pouquinho em volume. Deixa eu colocar a perfuramenta já. E vamos causando dano. Agora, eu vou completar as plantinhas. Vou dar uma aceleradinha. Aí, beleza. Completei. E os zumbis já estão... Jogando os vasos nas minhas plantas. Aí, ó. Eu acho que eu vou fazer... Colocar uma plantinha mais na linha de frente. Como se fosse isca. Porque... Eles vão jogar... O vaso. Então, joga na plantinha que está mais à frente. Deixa o meu deck... Completinho. E aí, a planta também vai... Causando dano no zumbi, né? Por que não? Usando minhas plantas disso. Até o curandeiro também, né? Por isso que fica difícil... Eliminar os zumbis, né? Vamos para o furamento de novo. Peropulta. Vamos pôr mais... Pôr estilinho de ervilha também. Agora, ela está jogando ervilhas gigantes. Aê. Ó, enche o gramado. Preciso agora só completar os espinhos... Que eles arrancaram já, né? 41 segundos. Não sei se é a armamenta da conta. Armamenta por furamento. De carregar até terminar o jogo. 33 segundos. Olha lá, o... Vamos ver, o Zecorpião, ele joga o vaso... Sempre nas primeiras plantas. Olha lá. Destruiu o espinho. A ver se vai jogar o outro. Vai dar tempo. Não, quebrou. Então, colocar uma isca para ele não é ruim. Tá com a ideia? Não é ruim? Em vez de a gente colocar... Dá para colocar também a... Nossa Obstáculo Primitiva. Que ela é... Bem resistente. Ela resiste a três impactos. 1.887.000. Ainda não foi tão bom quanto o outro deck que eu fiz... Com o Narciseólico, mesmo ele estando em baixa. É, eu gostei mais daquele. Aqui, brabo. Com a perfura menta. Narciseólico. Bom Barros. E é isso aí. Tem muitos outros decks para a gente testar. Ah, depois vem o reforçado da estilinha e ervilha. E continua as plantas do mesmo jeito. Em baixa e em altas mesmo as plantas. E a Bulmora depois. E a Bulmora depois. Ou melhor, a Bulmora nem usa, né? Então é isso aí. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem um deck legal, deixem para mim. E bora para aguardar a outra semana. E está disponível, como vocês devem ter visto, obviamente, né? O Tudão de Quintal. Como ele está disponível, termina em 12 dias, né? Ainda está disponível. Depois eu gravo ele. Se não ficar muito extenso, eu faço de uma vez só. Se ficar daí, eu gravo em duas vezes. Olha esse fundo que legal. O cara com fogo na barba. A cara dele é até queimada. O Mágico. Outro aqui com o chapéuzinho com o elefantinho na cabeça. Bem bolado. Um palhaço. O zumbizinho que sai do canhão. Nossa, eles são complicados, né? O devorador. Um passarinho. Muito bonitinho a telinha de fundo. Os zumbis estão de volta para a cidade no maior show. O Tudão de Quintal está ativo apenas por tempo limitado. É isso aí. Depois eu volto aqui. Por enquanto, vou ficando por aqui. Obrigada a todos e até mais.